Fala galera, meu nome é Ed. Meu nome é Léo. E no vídeo de hoje vamos responder uma pergunta sobre... Não sei, sobre o quê? Sobre OVNIs. Sobre OVNIs. Eu quero acreditar. Carlos, Edson e Leonardo. Oi. Acredito que isso já deve ter acontecido com vocês e com grande parte das pessoas. Aquele momento em que você encontra um amigo, um conhecido, que está melhor estabelecido financeiramente ou social, e você se pega a analisar a sua vida e ver o quão estagnada ela está. Ele cria um conselho para deixar de pensar sobre isso e como lidar com uma situação assim, sabe? E aí o que você acha disso aí? Eu acho que é muito comum, assim, mais comum do que você imagina. Você sempre tem essa coisa na sua cabeça de você ver uma pessoa, pô, que legal que a pessoa se deu bem e tal, não sei o quê. Tem um pouco de inveja, mas é assim, isso é do ser humano. Mas eu acho que você tem que controlar isso e você tem que passar por um segundo processo e tentar enxergar as coisas boas, as escolhas que você faz para a sua vida. O que esse cara está fazendo, o que é o problema, ele está usando uma outra pessoa, que não é ele, que é um cara, é um amigo dele, é uma pessoa que tem o mesmo círculo que ele, como padrão de referência para a felicidade da vida dele. Então, ou seja, sei lá, ele tem um amigo que é advogado, entra numa mega empresa, está milionário e fala, ai, putz, como eu cresci a milionário com o meu amigo, entendeu? E ele, sei lá, é agricultor, não sei. Tipo, são padrões diferentes, né, cara? Acho que isso daí é um erro muito grande, né? E aí até porque até a tal pessoa conseguir alcançar o objetivo dela, que seja esse objetivo máximo que... Que seja esse objetivo máximo e tal, que você admire, ela tem... Provavelmente ela passou por muitas provações, por muitas dificuldades, e normalmente ninguém enxerga isso, né? Todo mundo enxerga a pessoa no topo e fala assim, pô, como é legal ficar no topo. Mas eu não quero escalar até chegar lá. Mas o problema também é que a gente acaba vendo o que interessa, né? Sim. O cara vai falar, pô, ele tem muito dinheiro. Pô, quanto cara que tem dinheiro pra caralho é muito infeliz, é um... se sente mal, entra em depressão. Então a gente acaba vendo uma parte que convém. A gente acaba vendo no outro o que seria interessante pra gente. A gente acaba não vendo a parte ruim. Tem um exemplo foda? Eu vi uma entrevista uma vez, era um jogador de futebol, não lembro quem era. O cara falando aqui, meu... Os caras, mas qual que foi a mulher da sua vida? Foi fulana? Foi ciclano? O cara falou, meu... Mulher da minha vida foi uma namoradinha que eu tive aos 17 anos, quando eu saí da minha cidade e fui pra Europa jogar. Nossa. Os caras, nossa, mas por que ele? Ele... Foi uma das últimas minas que eu tive, que eu tinha 100% de certeza que ela tava comigo porque ela gostava de mim. É, é difícil, né? Olha que foda, tá ligado? Tipo... O cara pode comer um milhão de mulheres, deve comer um milhão de mulheres, mas... nunca vai saber se tá comendo porque elas gostam dele. Ou se tão interessado. Entendeu? Então a gente acaba dando muito valor pra outras coisas e desvalorizando a gente. O que a gente quer, o que a gente gosta, o que a gente tem. Então, por exemplo, às vezes um cara tem muito dinheiro e não tem uma família, ou não tem tempo pra ficar com a família dele. Ou às vezes o cara... É, namora, mas queria estar solteiro. O cara tá solteiro e queria estar namorando, né? É, eu acho que... É... Você precisa ter discernimento das suas escolhas e seguir com elas. Todo mundo tem infelicidades. Você vai sempre ter um momento que vai falar pra lá, putz, meu, será que esse é o caminho certo? Será que é realmente isso que eu quero pra minha vida? Mas aí você tem que olhar no seu planejamento uma coisa maior, né? E se pôr em perspectiva, né? Não botar o outro. Tipo, dentro de você e das suas escolhas, você é feliz? Entendeu? Não é diante do... Pô, a minha felicidade e a do Silvio Santos deve ser completamente diferente, entendeu? Sim, sim. O que que te faz feliz? Três coisas? Seis coisas? Rápidas. Bom, minha família, meus amigos e uma boa cerveja. Justo. E pra você? Acho legal que não tem a sua mina aí. Hã? Acho legal que não tem a sua mina na lista. Ah, mas ela vai estar na minha família. Um beijo, meu leão. Tá vendo, viu? Um pouquinho a fogo com essa, o cara. O que me faz feliz, assim, minha noção de felicidade, acho que é... Um churrasco com a minha família. Parece que minha família é muito ligada à comida, por isso que eu sou gordo. Um jogo legal, um jogo bacana, eu gosto de jogar videogame. Uma tarde de zeno. Uma tarde de zeno. Uma tarde de zeno, ouvindo um som, assim, sentado. Desenhando no corpo da mulher, assim, né? É, fazendo umas pirocas, gente. Piroquinhas, foda-se! Mas você está fazendo uma arte moderna, meu corpo é uma giromba realista, assim. Bom, esse foi o vídeo da semana, acho que a gente já foi... Alta ajuda pra caralho, já, né? Se você gostou desse vídeo, faz o quê, Leonardo? Você dá um joinha no vídeo e você indique o canal. Se inscreve nele também. Fale você, o que... As três coisas que te fazem realmente feliz ou realizado. Só não pode ter coisa bizarra, sei lá, tipo... Tipo, sexo com cavalos e menores. Mano, não. Sei lá, porque tem uma coisa... Ah, né? Porque tem uma coisa menos escranta que isso. Não, mas é que a internet é terra de ninguém, né? Então, não. É a Duffy Hitler que se citou e vai me implementar no site. Você é louco. Você... Mano, velho. E aí E aí E aí E aí Obrigado.